No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são as 5 coisas para fazer o seu celular parar de travar. Se você entrou nesse vídeo porque está com um problema com o seu celular, com o seu smartphone, já vai deixando seu like aqui embaixo porque o like funciona com o excesso de termomotoramento. Com o like, um segundo dia, se você gostou, se você não gostou do vídeo, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal porque nesse canal eu tenho vídeos das 2ª, 4ª e 6ª, 7ª da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, bora para a interrolação e bora para o vídeo porque esses são vídeos mais dinâmicos. Então, só bora. Problemas técnicos ou ficha técnica simples. O motivo para que o seu celular possa travar são vários motivos. Desde o mau uso dos usuários, até problemas técnicos do aparelho. É importante ressaltar que a ficha técnica do seu celular também ajuda muito nesse processo. Então, se você tem um celular simples e está tentando rodar aplicativos pesados, o celular naturalmente vai travar. Super lotação de arquivos. Algo que acontece frequentemente é a super lotação de aplicativos no celular. Sabe quando você baixa um aplicativo, usa duas ou três vezes e nunca mais abre ele? Muitas pessoas esquecem de deletá-lo após o uso. E com o tempo, vários apps ociosos ficam instalados no seu celular. Fazendo com que ele fique lento, porque tem vários aplicativos lá que estão lá. Se você não tirar eles, eles vão ficar lá e vai fazer seu celular travar se você não está usando muito. Também pode ser a falta de memória RAM e memória interna. Abrir muitos aplicativos de uma vez ou ter muitos serviços rolando em segundo plano também pode ser um problema. Isso está diretamente ligado à memória RAM do seu celular. Então, se você tem um aparelho com pouca memória RAM, ele tende a apresentar travamentos com um certo número de apps e aplicativos em segundo plano abertos. A memória interna lotada também é um problema bastante frequente. Aquelas fotos e vídeos do grupo do WhatsApp que vão se acumulando da sua memória interna do seu aparelho. Eles podem estar fazendo com que seu aparelho trave ou tenha bastante lentidão. O mesmo vale para os aplicativos do próprio sistema, mais especificamente o cache. Então, é sempre bom você dar uma limpada no seu celular, semanalmente ou mensalmente, para não correr esses riscos. Widgets ou papéis de paredes animados. Usar muitos widgets e papéis de paredes animados ou outras customizações de aparência também podem pesar no desempenho do seu celular. Principalmente se ele estiver com uma configuração básica. Também outro fator pode ser a falta de atualização do sistema operacional. As atualizações são feitas para adicionar recursos e corrigir erros. Então, se você não mantém sempre o seu celular atualizado, é sempre bom fazer isso para não acontecer esses riscos. Por exemplo, se o aparelho estiver travando, pode ser corrigido facilmente com uma atualização. Porque eles sempre tentam melhorar o seu celular. E, gente, como eu disse no começo, já vai deixar o seu like aqui embaixo porque o like funciona uma espécie de termômetro para mim. Com um like no segundo vídeo se você gostou ou se você não gostou do vídeo. E pode trazer mais vídeos desse estilo. E também, inscreva-se nesse canal, porque nesse canal eu tenho vídeo toda segunda, quarta, seis e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Assista os seus próximos vídeos, que são vídeos bem legais. E vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.